Música Então galera, agora eu vou falar um pouco sobre o material em si, a película, o filme como é conhecido Ela pode ser formada por uma ou mais camadas, dependendo do tipo de película Existem um tipo de películas tintadas, profissionais, alta performance Aí existe o lado do liner e o lado da película Vai encontrar, tirando e separando ali Esse transparente aqui seria o liner É como se fosse um adesivo, aquela parte do papel que a gente joga fora A gente não utiliza ele E esse aqui é a película em si, vai ter a cola aqui E essa aqui é uma película profissional Se ela for tintada, eu vou passar a acetona aqui e ela vai sair a coloração dela Já a profissional, como ela é feita por duas camadas Se eu passar aqui um algodão com acetona ou thinner, não vai sair essa coloração Ela não vai perder a coloração Ela é mais resistente que uma película tintada Geralmente aqui na loja eu nem trabalho com ela Com isso eu até trabalhava Para dar mais opção aí para o cliente, opção a mais Mas eu trabalho só com a profissional agora E a alta performance Mas vai muito do tipo de cliente que você vai querer direcionar a tua venda Bom galera, agora a gente vai lá para a parte dos materiais Que a gente vai precisar ir para estar fazendo a aplicação de película Principalmente para iniciar, beleza? Aí logo no decorrer do tempo ali Você vai vendo qual ferramenta se adapta mais Geralmente tem ferramenta para tudo Para fazer canto de porta Para fazer a quina do vidro em cima Para secar bem Se usa teflon Os cantos se usam a Batman Embaixo pode usar também a Batman Pode usar outra E aí você vai vendo qual ferramenta você se adapta mais Beleza? Então segue o vídeo aí que eu vou estar mostrando para vocês Quais as ferramentas que você vai precisar Então galera, vamos para os materiais necessários Para fazer a aplicação Vamos começar aí pelo borrifador Que a gente utiliza Eu utilizo esse da Zep Vai achar aí no site que eu vou deixar para vocês Da Just Tools É muito bom O esguicho aqui é bem bacana mesmo A pressão dele Não uso aqueles Guarani Mas vou explicar depois em outro vídeo para vocês O porquê que eu não uso Guarani Assim como eu também utilizo o Johnson's Ao invés de usar o detergente Também vou explicar para vocês o porquê Eu sempre utilizo garrafa transparente Por que eu uso garrafa transparente? A garrafa transparente Porque eu consigo enxergar aqui Qualquer coisa que possa ter contaminação na água Ou terminou de utilizar no dia Joga essa solução que sobrou fora Por que? Olha só Não sei se dá para ver no vídeo Olha ali Tem coisa boiando ali Por isso que é sempre bom Começou o dia Já lava bem a garrafa Faz a solução nova Não deixa água parada aqui dentro Que vai criar essa Essa contaminação dentro aqui Pode ver ali Tudo boiando ali A sujeira Mesma coisa que se fosse utilizar o detergente Ia criar a mesma coisa Não é porque é shampoo Beleza? A parte de corte O que a gente utiliza? Eu utilizo tesoura Para dar o acabamento depois O estilete Óbvio Estilete Nunca lâmina 30 graus Vou explicar para vocês o porquê também Aquelas lâmina São mais Mais pontuda Nunca utiliza ela Sempre essa aqui Se não ganhar 45 graus Essa aqui E lâmina Eu sempre utilizo essa aqui Da Norma Que é o melhor custo-benefício Não utilizem aquelas de banca Para dar acabamento em quina do vidro Depois que cola a película Eu utilizo essa aqui Para esquentar As pontas do A película na ponta ali Eu utilizo a Teflon Sempre procuro utilizar Essas Teflon aqui Que sejam originais Essa aqui da Protols É bem boa também Tem no mesmo site Do borrifador aqui Tem bastante coisa lá O que mais? Essa aqui eu uso para fazer canto Tirar o excesso de água do canto Dos vidros É bem bacana mesmo Essa aqui é a Batman Conhecida Utilizo sempre a original Conquest Conquer Conquest Conquer O nome Ó Minha boca deu certinho ali Essa aqui é top Não utilizem as outras Falsificadas Que não vai aguentar A primeira passada aqui Vai começar a rasgar bem fácil Essa aqui aguenta bastante tempo Ó Essa aqui eu tenho bastante tempo já Ó E ainda tem borracha ali ó Tá O que mais? Ó o ratinho Tem esse ratinho Que ele é mais comprido Para que que serve? Para fazer a limpeza Do para-brisa lá embaixo Onde o rato menor Não alcança O rato menor não alcança Lá embaixo Então eu utilizo essa aqui A lâmina que eu utilizo Dos dois ratinhos aqui Tanto desse grande Quanto desse aqui Eu uso esse aqui American Line Tá? Melhor marca também Aquela da X-Fax Não vale a pena Tá? A lâmina é bem ruim Não aguenta muito tempo Essa aqui aguenta bastante tempo Uma marca bem boa aí Vai pagar um pouco mais caro Mas vale a pena Esse aqui eu utilizo Para fazer vidrinho pequeno Né? Tem uma Vem tamanho grande A gente corta como quiser Né? Eu deixei um ângulo aqui E aqui eu deixei reto Muito boa para fazer Vidrinho pequeno Não esquecer da trena Óbvio né? Tem que ter a trena E a chancela E os carimbos Né? Essa aqui é a chancela Conhecida como chancela Ó E esse aqui É os carimbos Né? Aí você pode fazer Personalizado Ou já tem pronto Também no Mercado Livre Tá? Só botar lá Chancela, carimbo Isso o filme Que vai aparecer lá No Mercado Livre E também para Fazer a limpeza Do vidro traseiro Quando tem um desembassador Né? Que não pode passar a lâmina De jeito nenhum Nunca Tá? Porque senão vai arrancar As linhas do desembassador A gente utiliza Essa esponjinha aqui ó Da 3M Não sei É Scott Eu não estou lembrado muito o nome Mas vou deixar uma foto Com a embalagem aí Para vocês verem Tem no mercado Tu vai achar em qualquer lugar aí Qualquer mercado tem Assim como esse rodo aqui ó Eu utilizo o de pia Eu não utilizo aquele Já para isso Filme que eu acho Muito caro né? E esse aqui aguenta Bastante tempo também Tá? Pode utilizar o de pia Que não tem problema não Bem baratinho Acho até no No i99 Que não é mais um i99 né? Mas deve ser um de 5 reais Mais ou menos E a gente vai utilizar também Uma esponja dessa De lavar louça Eu uso cortada no meio Para não ficar muito grande Tá? Vou explicar o porquê Que a gente usa essa esponja aqui Assim dessa forma aqui E a gente vai utilizar também O sabonete A gente usa um sabonete também Ao invés de usar o talco né? Como é usado antigamente Assim como o detergente também né? A gente não usa mais o talco Último também E não menos essencial né? Que seria Dois paninhos de microfibra né? Um seria para secar bem O forro de porta Depois que finaliza o serviço ali né? Seca bem o forro de porta Seca o vidro né? Que as vezes fica escorrido e tal Até no forro de porta Escorre bastante Então a gente utiliza um para isso E o outro a gente vai utilizar Para quê? O outro bem mais limpinho né? Geralmente vai ficar mais limpinho Que a gente não vai passar No forro de porta e nada A gente vai utilizar só Para limpar o vidro Que a gente usa Esse produtinho aqui ó Eu gosto bastante desse Mas vocês se quiserem usar outros Podem usar tá? Mas eu indico esse aqui É bem bom para limpar o vidro Não fica mancha Deixa o vidro bem limpinho Nada como o cliente chegar Para pegar o carro E o vidro está bem limpinho Pelo menos onde a gente aplicou O carro pode não estar limpo Mas o vidro tem que estar sempre Beleza? Ok let's go Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí